Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa, Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo, digo, eis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado, sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia que me sustém E mesmo atarefado, sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus E eu não posso te deixar Pois de uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Vem a nós, teu santo reino E me ensina a perdoar Pai, perdoa os meus erros E me ensina a perdoar Vem a nós, teu santo reino E me ensina a perdoar E me ensina a amar É a tua sombra que me guarda Tua misericórdia Que me sustém Ei, tua misericórdia Que me sustém Ei, tua misericórdia Que me sustém E me ensina a perdoar Obrigado.